O que nos move é o que nos diferencia, é o grande compromisso com a nossa missão de cuidar da vida. Por isso, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente renova as forças, redobra a esperança, arregaça as mangas e vai, vai além. Demos mais um grande passo e inauguramos no coração do Pantanal a unidade de terapia intensiva do Hospital Kassems de Corumbá. São 10 novos leitos que já estão em funcionamento, com a abertura da UTI, o hospital completa 61 leitos de internação e aumenta sua capacidade de atendimento. Esse é mais um sonho Kassems realizado. Aceleramos as obras de ampliação do Hospital de Aquidauana e as obras de construção do novo Hospital de Dourados, que será a maior unidade hospitalar de nossa rede com 157 leitos. Em Campo Grande, ampliamos a nossa frente de batalha contra o coronavírus. Erguemos em tempo recorde mais um hospital de campanha com 40 leitos. Contratamos mais profissionais de saúde. Trabalhamos o tempo todo para que todo beneficiário receba o melhor atendimento. E integramos a força-tarefa da vacinação em parceria com a CESAL. Todos os dias, doses de esperança e fé no futuro nos fazem seguir adiante com a certeza de que vamos vencer. E vamos vencer, porque seguimos unidos. Kassems. 20 anos. Única como você. Única como a vida.